Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é bem diferente. Nós fomos até o bairro Capuã em Calcá, na região metropolitana de Fortaleza, para fazer um voo exploratório na belíssima Lagoa do Capuã, mostrando toda a vegetação, além do entorno da lagoa, que é um local simplesmente incrível que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então fica até o final para não perder nenhum detalhe, galera, que o vídeo de hoje está simplesmente sensacional. E não se esqueça de se inscrever no canal e caprichar no like para nos fortalecer cada vez mais. E agora vamos para o vídeo logo depois da vinheta. E agora vamos para o vídeo. 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 E aí, galera, estão curtindo o vídeo? Então aproveita e capricha no like para fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, curte esse tipo de conteúdo de imagens aéreas feitas com drone, quer conhecer as mais belas paisagens do Ceará e não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações, deixe seus comentários e me siga também lá no Instagram, beleza? E se você já é inscrito, e se você já é inscrito, dá só uma conferência na inscrição e capricha no like. E agora, galera, vamos voltar para o vídeo. E agora, vamos 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 para o vídeo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. E se vocês chegaram até aqui, é porque curtiram esse vídeo. Então, não se esqueçam, galera, de caprichar no like para fortalecer o canal. E caso vocês queiram ajudar ainda mais o canal Flávio Drone, pensem na possibilidade de se tornarem membro do canal, comprar um valeu demais ou doar qualquer valor para o nosso país. Qualquer valor, galera, será muito bem investido, galera, será muito bem investido na compra de novos equipamentos e em busca de lugares cada vez mais incríveis para vocês, beleza? Então, é isso, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu!